Boa noite, cada um de vocês, é sempre uma grande expectativa, um grande prazer para cada um de nós, principalmente para mim, quando a gente é convidado a participar de um trabalho, de uma casa de oração como essa. Trabalho nesse que eu falo porque quando a gente se disponibiliza de sair dos nossos lados para levar a palavra do Cristo, nós consideramos trabalhadores do Cristo, certo? Então, na verdade, nós estamos tentando trabalhar assim como o Cristo gostaria que nós trabalhássemos, né, em nome dele, em nome dele. Nesta noite, eu trouxe um pequeno estudo do livro Entre a Terra e o Céu, que fala mais sobre a prece, o poder da prece, né, porque às vezes as pessoas chegam na casa espírita pela primeira vez, normalmente quando nós chegamos na casa espírita, nós chegamos um tanto quanto meio perturbados, assim que acontece. Então, quando nós chegamos ao nosso governo de Orací, conversamos com eles, fomos aí nos nossos problemas, ele fala assim para a gente, olha, Gilberto, atenta-se na prece, vamos orar, vamos nos policiar, vamos procurar entrar em sintonia ao alto para que o alto nos ajude, ou seja, vamos entrar em sintonia com o plano maior, com os Espíritos de Luz, para que os Espíritos de Luz nos ajudem, né, e às vezes a gente fala, a gente chega com tanta expectativa, né, e fala o seguinte, nossa, mas só isso? Será que só orar, só rezar, fazer prece é suficiente? Certamente que não. É necessário que nós possamos ter uma mudança de conduta também, mas a prece é o início, mostra, né, o nosso início, para que nós possamos aproximar do nosso Criador, aproximar de Deus, conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com os nossos anjos de guarda, conversar com os Espíritos que nos querem bem, e assim sendo, nós estamos abrindo janelas psíquicas, janelas mentais, para que eles usem dessas janelas e atuem em nossas vidas, tá? Então, acho que todos conhecem esse livro, Entre a Terra e o Céu, como o nosso companheiro mesmo disse, que vocês estão estudando aqui na casa, é através do Espírito de André Luiz, que foi escrito essas orientações, através das mãos missionárias de Chico Xavier, né, então, Mozart, ele criou alguns desenhos, conforme existem as cenas do livro, né, ele criou alguns desenhos, e esses desenhos foram transformados em slides, e nós vamos passar esses slides para o melhor entendimento, para o melhor estrecimento do estudo da noite de hoje. Lembrando que essa palestra, esses desenhos, eles foram autorizados e passaram pelo Crivo da Federação Espírita Brasileira. Então, quando nós falamos sempre dos livros de André Luiz, certamente nós estamos falando de alguma história, e quando nós falamos de história, né, de história, existem alguns personagens. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, não é diferente. Então, vamos comentar alguns personagens que existem nesse livro, ou seja, todos que existem nesse livro. Aqui, no plano desencarnado, aqui são Espíritos desencarnados, está o nosso companheiro Clarencio. Quem é Clarencio? Quem deu o livro, nosso clara, quando André Luiz fez aquela pressentida para o plano espiritual, para que Deus socorrisse ele daqui de sofrimento, veio o Espírito de Luz para buscar resgatar André Luiz daquele lugar difícil ao qual ele se encontrava, no umbral. Quem foi? O nosso companheiro Clarencio. Quem é Clarencio? Nós sabemos que, através do livro Nosso Lar, que a colônia Nosso Lar, ela tem seis ministérios. E cada ministério tem 12 ministros, totalizando o total de 72 ministros, né, que trabalham na colônia Nosso Lar. E Clarencio é um desses 72 ministros da colônia Nosso Lar. Assim como todo livro de André Luiz tem um Espírito de Esfol, um Espírito elevado, um professor superior, que traz André Luiz, né, para os comentários, para as instruções, tanto no plano espiritual como também no plano material, no livro Ação e Reação nós temos o nosso companheiro Druso, no livro Miss Soros da Luz nós temos o nosso irmão Alexandre, no livro Os Mensageiros temos o lado certo, nesse livro nós temos o nosso companheiro Clarencio. E aqui temos André Luiz, que todos nós conhecemos. Hilário, também é um Espírito desencarnado, que ele está em aprendizado, em estudo também, como André Luiz, lá no plano espiritual. Lembrando também que Hilário, ele, quando esteve encarnado na Terra, ele também era médico, assim como André Luiz também era médico. Aqui nós temos uma senhora clara, aqui é clara, vamos comentar sobre ela na próxima frente. Aqui temos Blandina, aqui é Blandina, quem eu já ouviu falar de Meimei, aquela professora mineira, ela se encontra também nesse livro, em Espírito. Então vamos comentar sobre Blandina. Júlio, também, já está desencarnado. Aqui abaixo temos Odila, Evelina, Amaro, Zumira. E aqui temos Leonardo, Antonina, Mário Silva e Gil novamente. Esses personagens aqui, nós não vamos comentar sobre eles na história. Quem quiser saber sobre eles, terão que visitar aqui na casa espírita, juntamente com o nosso companheiro de Urassi, certo? Terão que visitar aqui ou lerem o livro. Nós vamos comentar sobre esses personagens aqui. Odila, Evelina, Amaro, Zumira e Júlio. Quem é Odila? Odila é esposa de Amaro. Ele casou-se com Odila, teve dois filhos. Júlio, o filho mais novo, e Evelina, a sua filha mais velha. Acontece que Odila adoeceu e veio a desencarnar-se. Amaro, após a morte de Odila, ele veio casar-se novamente com Zumira, que se tornou a segunda esposa de Amaro, que é a madrasta de Evelina, Evelina Júlio. E aí a história começa, tá? Aqui, lá no plano espiritual, temos Clarencio, André Luiz e Lara. E aqui tem o nosso servidor, lá no nosso lar. O que eles estão fazendo? Eles estão vindo, né, da terra, da profa terrestre. Estão estudando lá no nosso lar. Estão falando justamente sobre a prece. E de repente chega essa servidora, lá no plano espiritual, e diz Clarencio, Clarencio, olha aqui, traz um gráfico. É, como se fosse o Clarencio, né? E traz um gráfico, mostrando que lá, né, esse gráfico está mostrando que, que lá na terra, aqui onde nós vivemos, estamos encarnados, tem uma pessoa fazendo uma prece, né? E essa prece, ou seja, tem uma pessoa aqui na terra fazendo uma prece para determinar o Espírito que havia desencarnado, mas aquele Espírito não tem condição de atender a prece daquela pessoa. O que aconteceu? Essa prece foi refratada, ela foi desviada para outro Espírito atender. Vou explicar melhor. De repente, eu estou encarnado aqui, vou usar o Senhor, tá bom? Eu estou encarnado aqui na terra, conheço o nosso irmão onde eu nasci, né? Sempre é uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa que faz bem para o seu semelhante, que tenta, apesar de tudo, das máscaras que todos nós temos, se corrigir os seus efeitos, enfim. É uma pessoa que está procurando se melhorar, uma pessoa que está procurando evolução, de ser uma pessoa que está procurando se melhor amanhã, que foi hoje, certo? Acontece que ele desencarna. E eu, de repente, estou com uma série de dificuldades na minha vida aqui na terra. E eu lembro do meu amigo do coração, o meu companheiro dirá assim, sei que ele desencarnou, e sei que as pessoas, quando desencarnam, elas continuam em Espíritos, trabalhando. Se ele me ajudava quando ele era encarnado, por que ele não ia me ajudar quando ele desencarnava? Então, eu começo a fazer prece para a Jorací. Para que ele possa vir me ajudar, para que ele possa vir me atender, nesse momento difícil na minha vida, certo? Acontece que ele não está em condição suficiente para me atender. O que acontece? A minha prece que eu estou direcionando a ele, ela é desviada, ela é refratada para outro Espírito, para que possa vir me atender. Vocês estão entendendo? Então, nenhuma prece fica perdida perante os olhos de Deus. Nenhuma prece fica perdida perante os olhos de Jesus, desde que nós passamos com o nosso coração aberto. Então, ela fala que lá na Terra, tem uma pessoa fazendo uma prece para um determinado Espírito, que já é desencarnado, que esse Espírito não tem condição de atender essa prece, que essa prece foi desviada para Clarencio atender. E Clarencio diz o seguinte, que ele vai vir atender pessoalmente. Olha só, gente, que interessante. Um dos setenta e dois ministros da coluna pastoral vai vir atender uma prece de um ser humano aqui na Terra, pessoalmente. Vamos ver quem está fazendo a prece. Aqui nós temos a nossa irmã Evelina, a nossa companheira Evelina. Lembra quem era Evelina? Evelina era a filha mais velha de Odila e Amaro, da Odila, que é a filha desencarnada. O que está acontecendo? Evelina, ela está fazendo uma prece para a sua madrasta, ou seja, pedindo para um Espírito que venha ajudar a sua madrasta. Sabe por quê? Porque a sua madrasta, a sua milha, ela está de cama. Ela está em uma depressão muito profunda. Ela está doente. Um caso tão grave que os médicos, a medicina convencional da Terra, não consegue atender a necessidade da nossa irmã Subira. Então, ela pede para quem? Para Odila, a sua mãe, que é a vida desencarnada, que viesse a ajudar a sua madrasta, a Azumira. Deu para entender agora? Quem está fazendo a prece? A nossa companheira Evelina, a filha mais velha de Odila e Amaro, está fazendo orações, fazendo súplicas, para que a sua mãe, que já havia desencarnado, viesse a atender o chamado dela para ajudar a sua madrasta, Azumira. mas ela não tem condição de atender a prece. Sabe por quê? Porque Odila está obsediando Azumira. Deu para entender por que ela não pode atender a prece da filha? Porque ela está obsediando Azumira. Mas será que Odila está obsediando Azumira somente porque Azumira casou-se com seu marido após a sua morte? Não. Acontece que, essa história, acontece o seguinte, Azumira, após a morte de Odila, Azumira veio a casar-se com Amaro. Mas, através de ligações do passado, Amaro era muito ligado a Júlio, o seu filho mais novo. Então, Azumira odiava isso. Ela morria de ciúme do marido com o marido com o filho dele. Ele não dava, ela julgava que ele não dava atenção para ela que ela merecia. E aí, ela chegou a desenhar a morte do menino. Tanto é, em determinado dia, eles estavam passeando através da praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, é onde aconteceu essa história. O garoto, pequeno, ingênuo ainda, afastou-se do grupo e foi entrando a alto mar. Azumira viu que ele estava entrando no mar e também sabia que ele poderia se afogar, mas ela queria que ele sumisse. Ela queria que ele desaparecesse. Ela queria que ele morresse. Tanto é, que ela poderia ter ajudado a ele, salvado o menino, mas ela não salvou. Ela omitiu o socorro, ficou bem quietinha e deixou que ele pudesse se aprofundar no mar e veio a morrer afogado. Entendeu? Após esse arco, veio nela aquele sentimento de culpa. Sabe aquele sentimento de culpa que não serve para nada? Sabe deixar a gente doente? Porque tem dois tipos de sentimento de culpa. Aquele sentimento de culpa que nós, reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que estamos errados, vamos lá ver, às vezes, pedimos perdão para aqueles que nós defendemos e procuramos nos esforçar para não errar mais. isso é uma forma de crescimento. Mas o mirário, ela aprofundou-se na pretensão, ela aprofundou-se naquele sentimento de culpa e ela veio adoecer-se a ficar de cama. Evelina, que era um espírito de luz, né, ela gostava muito da madrasta. Tanto é que ela começou a fazer orações para a sua mãe que havia desencartado, vim auxiliá-la à sua madrasta. Mas a mãe, coitada, estava obsediando a madrasta, a Sumira, por causa disso, porque ela deveria ter salvado os filhos dela que estavam encartados. E ela omitiu o estupor. E ela tornou-se, né, o seu confessor ferrenho. E aqui, né, clarece eu falar assim para André Luiz, para a servidora e para Hilário. Olha, por enquanto, nós não poderemos afastar o obsessor do obsediado. Porque se afastarmos desse momento, os dois são tão ligados que a encarnada pode vir até chegar aqui na hora. É necessário um preparo para começar o trabalho da obsessão. Mas aí, odila, né, ou melhor, mas aí, Sumira dorme. Através do sono, o espírito dela sai do corpo. Todo espírito que é um quando ele sai do corpo, que ele é um espírito encarnado, ele tem esse cordão para ter água aqui, ó, que é a ligação do perespírito lá no corpo físico. E quando nós, né, dormimos, nós voltamos onde está o nosso coração, tá? Não foi diferente com Sumira. Sumira, ela desprendeu-se do corpo através do sono e foi aonde? Onde está o coração dela? Não foi o Cristo que falou? Aonde está o teu tesouro está também no teu coração? Aonde está a sua culpa também está no teu coração? Tanto ele, a culpa dela estava na praia de Copacabana, porque foi ali que ela omitiu que poderia ter salvado o juro, certo? E ela foi lá, né, em espírito, chegando lá, quem ela encontrou? Odílula. Nós sabemos que como, quando nós perdemos do corpo, muitas vezes a obsessão intensifica mais ainda. Às vezes, né, eu sou o inimigo ferreiro do saldo inimigo, ele é encarnado e eu também sou, mas através do sono eu durmo e através do sono eu dormo e nós podremos muitas vezes nos encontrar em espírito, às vezes para acertar contas, tá? E às vezes eu, através do sono durmo, meu corpo dorme, eu e espírito saem do meu corpo e encontro às vezes com o meu obsessor. Pergunta a 401 do índice Espírito. Lá vocês podem procurar. Pergunta a 401 do índice Espírito que fala sobre a emancipação da alma. Durante o sono o espírito dorme como o corpo? O espírito da verdade responde o seguinte, que não. Que durante o sono o corpo dorme, o espírito sai, viaja para o espaço e entra em contato com outros espíritos. Aí vocês vão me perguntar, mas eu perco, qual é a categoria de espírito que eu estou entrando em contato quando eu durmo? Depende das minhas vibrações quando estou acordado. Depende das minhas atitudes, dos meus pensamentos. Eu sempre falo isso nos meus comentários, que só vai jogar bota quem gosta de futebol, só vai pescar quem gosta de pescarria. Afinidades atraem afinidades. Então, se eu sou uma pessoa fofoqueira, quando eu dormir, eu vou entrar em contato com tais espíritos que pensam como eu. Se eu sou uma pessoa que pensa mal, negativo, sou uma pessoa vingativa, quando eu durmo, eu vou entrar em sintonia com os espíritos que pensam como eu. Mas se eu sou uma pessoa que apesar dos meus efeitos, que todos nós temos, estou procurando me melhorar, procurando me estudar. quando eu durmo, eu posso continuar trabalhando em mão do Cristo. Tá? E aqui, gente, né? Aqui, Zumira saiu do corpo através do sono e Odia começou a persegui-la, né? E de repente, Zumira observa que Odia está lá perseguindo ela, ela corre, foge e mergulha no corpo. Também não acontece com a gente. Às vezes, nós estamos dormindo, né? De repente, estamos fugindo, não sei de quem, corre, pega, não pega, de repente, mergulhamos no corpo, acordamos, né? Graças a Deus, que nada. Você foi dormir e foi fazer coisa errada. Né? Por isso que aí, gente, entra a importância da prece. Quando nós, antes de dormir, temos pedido a Deus, pedido a Jesus, pedido aos nossos mentores, os nossos anjos de guarda, para que nos ajudem, que nós possamos frequentar lugares nobres através do nosso sono. Estar com espíritos que agregam valores do coração quando nós estamos dormindo. Tá? Porque senão, às vezes, nós vamos estar entre espíritos que pensam como a gente. Tá? Ou quando não, fazemos aquela prece, aquela prece daquela forma, né? Começamos com a nossa, que está aí no céu e terminamos lá de manhã cedo. Aqui assim seja. Não é? Então, nós temos que pensar muito bem isso. A prece é muito importante para nós. É a conversa com Deus. É a conversa com Jesus. É a conversa com os espíritos que nos querem ver. Tá? E aqui, ó, para isso, eu falo para André no ensinário. Tá vendo? Não tem como apartar do mundo do momento. aí André eles falam, e Júlio? Cadê Júlio? Ele morreu afogado? Onde fica o outro Júlio? Aí, quando eles falam, o Júlio está numa casa de apoio lá na coluna do nosso lar, que se chama Casa de Iplantina. Tá? Mas quando eles estavam indo da terra para a coluna do nosso lar, visitar o Júlio, lá no campo espiritual, eis que Antonina, essa moça loira, faz uma prece. Quem é Antonina? Vou falar lá só um pouquinho. Antonina, ela tinha três filhos. O marido abandonou ela, e o filho mais velho veio a morrer, de desencargar-se. E ela tinha muita saudade do filho dela. Ela fez uma prece muito sentida a Deus, a Jesus. Se tivesse oportunidade, ela gostaria de rever o seu filho, mesmo sabendo que ele era um espírito, que ele havia deixado o corpo, que ela sabia que após a morte do corpo, Deus o separa quem ama. Então, Antonina, Clarence, levou-me junto, atendeu a prece dela, e ela esteve com o filho. Aí, Antonina fala para Clarence, olha que interessante, ela quando voltar do corpo, acordar do corpo físico, ela lembrará que esteve com o filho? Não. Desta vez, não. Mas por quê? Porque a morte está muito recente. E se de repente ela acordar e lembrar que esteve com o filho, ela pode atrapalhar o progresso do filho do corpo espiritual. Ela vai acordar do corpo físico e vai ter aquela conformação no coração. De que tudo está vendo. Tá? Ela consegue isso através da prece. A Nelônia fala, mas cadê Júlio? Júlio é o que nossas crianças estão aqui? Não. Júlio não está aqui no momento. Só para comentar, o que significa essa casa de bandido? Essa casa aqui é uma casa de apoio para espíritos de crianças que eles encarnam em precocemente. Tá? E ela é administrada por Meimei, a nossa irmã Blandina. Tá? Meimei é que toma conta dessa casa, é governadora dessa casa de apoio às crianças. As crianças ficam nessa, os espíritos das crianças ficam nessa casa de apoio lá no plano espiritual para que aqueles espíritos que futuramente, brevemente, terão uma nova encarnação. Às vezes, o regime pobre nesses posteriores, poucos anos posteriores à sua morte. Vocês estão entendendo? Entendeu? Então, essa casa de apoio serve para que essas crianças sejam preparadas para reencarnar-se novamente. Tá? E por exemplo, cadê Júlio? Onde se encontra Júlio? Júlio, Glandina, né? Leva o nosso companheiro Clarence, André Luiz, lá e o Brasil está acamado ainda. Glandina fala, olha, Clarence, o nosso companheiro Júlio, desde que ele o desencarnou, deixou o grupo físico, ele pergunta, ele pede muito do pai. E ele tem uma dor muito grave na garganta que essa dor não passa. Aí Clarence começa a traduzir passe através da garganta que viveu. Sabe por que tem essa dor na garganta? Porque por volta de 1830, 1860, desculpa, eu não me lembro, algum professor vai lembrar aqui quando foi a guerra do Paraguai. Esse é o professor, né? 1860. Aconteceu a guerra do Paraguai. Lá, ele foi um dos soldados da guerra do Paraguai, Júlio, tá? Mas ele apaixonou-se por uma música. Mas o amor que ele sentia pela cruz da moça não era recuído. Ele veio a cair em detenção. Tanto é que ele veio a tomar veneno. Mas ele tinha um amigo muito próximo dele, né? Que era enfermeiro. Vendo que havia tomado veneno, foi lá, trouxe ele e conseguiu salvar o Júlio. Júlio não veio a desencarnar com a dose de veneno que ele me engeriu. Ele melhorou, né? Aí está a sequela da garganta dele, no sistema ali, né? Digestivo ali, ali na parte onde se encontra o exofre, né? a parte do infarto ali, né? Isso, né? A faringe, a laringe ali, onde o veneno queimou, estragou toda aquela região ali. Mas ele não morreu por esse problema. Tanto é que ele continuou ainda a mão dessa moça. E a moça não tinha nada com ele, coitado. O que aconteceu? Ele veio se jogar e se morreu para a parte. Desencarnou. Dessa vez ele morreu. Por isso que ele teria que morrer desencarnar afogado na parte de Copacabana. Então, estava predestinado para que ele desencarnasse naquela situação. Zumilho poderia ter evitado. Certo? Ela não matou o menino. Ele poderia ter passado por aquela aprovação. Ele teria que ter passado por aquela aprovação. Porque ele fez um grande erro no passado. ele depreciou o seu sistema ali na região da garganta, lá, índia, farinha. Certo? Por isso que ele teria que desencarnar afogado na parte de Copacabana. E aqui ele resgatou um dos carmas, mas falta um. E aqui ele estava com a garganta totalmente infeccionada. Ele é espírito, gente. Lembrando que da mesma forma que quando nós estamos hoje eu desencarno, eu continuo da mesma forma. Se eu sou uma pessoa boa, eu continuo bom. Se eu sou mau, eu continuo mal. Se eu sou fofoqueiro, eu continuo focar. Se eu sou uma pessoa doente, eu continuo doente até eu procurar tratamento e ter merecimento para que essa doença acusa. Não existe. Tá bom? E ali Clarence transmite alguns passos sobre o Júlio. O Júlio sempre com a garganta bastante dolorida e ele fala, olha, eu não dou conta. Olha só. Clarence, um dos 72 ministros da coluna solar, ele chega à conclusão que ele não dá conta do caso. André Luiz fala para ele, mas Clarence, você é um Espírito tão sábio, um Espírito tão superior, vejo que você é um Espírito muito superior, você vai falar não dá conta de auxiliar nesse caso? Não. Eu, na minha vida, tanto desencarnado como encarnado, procurei trabalhar um pouquinho, procurei trabalhar um pouquinho mais em nome de Jesus. Eu consegui alguns méritos perante que eu trabalho no bem. mas, nesse caso, eu não tenho condição suficiente, eu não tenho poder de amar o suficiente para auxiliar essas criaturas. Olha a humildade nesse Espírito. E às vezes é assim que nós temos de se comportar nessas coisas. É, simples e tudo, ter humildade, reconhecer que nós precisamos de ajuda. Olha, eu não consigo fazer isso, você pode me ajudar? É de certo, é de certo, aí a lição de clareza para todos nós. Quem ele chama? Um Espírito que se chama Clara, que tem a capacidade de amar mais do que ele. Clara, ela é professora de voz, tá? Lá, na coluna do nosso lar. Tanto é que aqui, ó, ela está dando um curso, uma aula de voz para alguns Espíritos que irão reencarnar aqui na Terra, tá? Ela está ensinando como deve-se usar a voz perante o nosso semelhante. Não é assim? Porque nós sabemos que com aquilo que nós falamos, vai uma carga de energia, negativa ou positiva, de acordo com o nosso pensamento na direção daquilo que nós falamos. Tem uma história de um rei que ele teve um sonho assim, ele sonhou que ele sonhou que todos os dentes dele haviam caído sombrava somente um dente. Ele ficou preocupado, chegou aí um do seu súbito e perguntou a ele o que significa isso, esse sonho. O súbito me disse o seguinte, olha, do lado da picó, existe um sábio e ele consegue decifrar sonhos. Vai lá e pergunte a ele. ele foi lá e perguntou para o sábio e contou para o sábio o sonho dele. O sábio falou assim, olha, isso significa o seguinte, que todos os seus prêmios vão morrer, vão morrer, vai ficar somente você. Ele ficou tão irado, tão revoltado que mandou matar aquele sábio. E veio a conversinha de volta para casa e falou para o seu súbito, olha, aquele sábio não sabe nada, tanto é que eu mandei matá-lo, para não dar informação errada para mais ninguém. Por quê? Porque ele falou, ele falou, ele decifrou meu sonho errado, jamais que irá acontecer isso. Aí o súbito pensou o seguinte, olha, lá do outro lado daquele código existe outro sábio, vai lá, de repente pode ajudar. Ele foi, contou o sonho dele para o outro sábio, o outro sábio pensou e falou o seguinte para ele, olha, esse sonho significa o seguinte, significa que todos, que você será o último a morrer de todos os seus familiares. Ele ficou feliz. Não tem, tem diferença de uma história da outra? Não tem, é a forma de contar a história. Então, às vezes nós chegamos assim, olha, eu vou lá e eu falar a verdade para ele, do ano, mas nós esquecemos que a verdade é igual remédio, exige dosagem. É verdade? Se nós perguntássemos aqui dentro a verdade sobre alguma coisa, teremos aqui trinta e quarenta verdades diferentes. Mas cada um tem a verdade dele. Então, nós temos que saber direcionar as nossas palavras, o tom de voz. O tom de voz, às vezes, implica numa condição que às vezes nós estamos querendo ajudar a pessoa, na verdade, a pessoa em que nós estamos agredindo ela. Então, claro, ela vai ajudar nesse caso. E ela vai, chega lá no quarto onde o sumir está acabado, uma depressão muito difícil, e lá está a companheira Odiga, o despedeão e o sumir. E ela chega, né, ela chega lá e fica de pé olhando para a sumira e o dito, principalmente para o dito. André Luiz comenta que ela não falou absolutamente nada. E que quando ela chegou no quarto dessas criaturas aqui, o quarto irradiou-se de luz. Odiga olha para ela e fala, você vai tentar também ajudá-la? Não adianta você tentar atrapalhar que você não vai conseguir. Palavras na de um assessor. Ela matou meu filho, ela poderia ter ajudado meu filho a se escapar da morte e ela foi omissa, ela não fez nada para ajudar meu filho, ela é uma assassina e eu vou matá-la também. E aí, Clara fica em silêncio e de repente Clara começa a falar. Odiga, meu filho, o que você está fazendo da sua vida, da sua existência? você está aqui preocupada em tentar matar uma companheira que está tentando viver com todas as suas invitações aqui na Terra? E seu filho? Se seu filho é o fó da sua vingança, você não tem curiosidade de ver onde está? Se ele está precisando de você, se ele está precisando de ajuda, se ele está bem, se ele não está bem, e ela cai de joelho, né? É verdade. Como está junto? Onde está junto? Aí ela fala, se você quiser, eu posso te ajudar a dizer, levar você para estar com o seu filho, conversar com o seu filho, ver onde eu vou estar. E se for preciso, eu posso ajudar você a ajudar o seu filho. E ela aceita ajuda. Pela primeira vez, eu vejo a prisional minha de Clarence satisfita, né? as coisas que diz quando é Luís, as coisas estão caminhando bem, porque ela aceita a ajuda. Mas antes dela partir para o espiritual, com clarence de determinados espíritos, claro, espíritos, né? Ela pede para conversar com a Mário, o esposo dela que estava encartado. E através do sono, a Mário vem e conversa com ela, né? E ela diz, desculpa para a Mário, olha, desde que quando eu deixei meu corpo físico, eu estou dentro da sua casa, e eu estou perdendo a sua mira, eu estou atrapalhando esse olhar. De hoje em diante, eu vou em busca do nosso filho, eu vou ver a situação da minha ajuda, eu vou ver como ele está, e eu vou voltar a dar notícias da Mário. E ela despede-se do marido, que ainda era encarnado, e parte para o plano espiritual. Olha só, quando o obsessor vai embora, olha o obsediado, a sua mira levanta, disposta no outro dia, né? Feliz, o obsessor foi tirado, a energia negativa do obsessor, né? foi amenizada, e ela veio a restabelecer a sua saúde. E de lá quando ela estava amada, o seu esposo, juntamente com a Evelina, aquela que fez a prece. Olha só, gente, uma prece refratada, uma prece direcionada, às vezes, para o Espírito, que não tinha condição de atender. Teve tanto poder assim? Imagina quando nós direcionamos as nossas orações para Jesus, para Deus, para os nossos reencarnados, não é verdade? E sabe porquê, gente, que a prece, lembra que a Evelina não tinha condição de atender a prece, e a prece foi desviada para Clarence? Porque antes dela encarnar, dela reencarnar, como filha de Amário, ela foi pupila de Clarence. Clarence foi um dos seus escritores, um dos seus professores. Então, quando nós fazemos uma prece para um Espírito e nós confiamos nele, e aquele Espírito não tem condição de nos atender, a prece é direcionada para outro Espírito, bem próximo de nós, que tem a condição de nos atender. E aqui, é o que é resumido, é melhor, e aqui, claro, já está na condição bem mais, desculpa, o Dias está na condição bem mais sutil, já aceitou, já compreendeu o que está acontecendo. E ela vai em busca de Júlio, chegando lá, o Dias vê que Júlio está muito doente, ela fica com tanto remorso, com tanto remorso, que ela perdeu tanto tempo obsediando a Sumira e esqueceu do filho. Ela prejudicou, ela tentou, ela perdeu tanto tempo tentando tirar a vida da Sumira e esqueceu do filho que precisava da ajuda dela, sempre um dono de garganta. E ela fala, vai, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho a melhorar essas dificuldades dessa enfermidade que se encontra? A Igreja fala, olha, só tem uma forma, alguém sabe qual que é? Ele vai voltar para a terra e vai voltar filho para o padrasto. Exatamente. A Igreja fala, só tem uma forma de Júlio melhorar a condição principal. Ele tem que reencarnar-se, ele tem que nascer do Deus. Aí ele fala, mas para seguir a lei de Deus, a lei da natureza, para o Espírito reencarnar, ele precisa de um pai de uma mãe. O que você sugere para ser o pai e a mãe de Júlio? Ela vai lá, conversa com Zumira, Zumira dorme, o corpo fica na cama, o Espírito sai, e ela vai lá e pede encarecidamente para que Zumira receba o Espírito do seu filho como seu verdadeiro filho. Carval. Tá? Zumira, assim, fica tão emocionada porque é uma das formas que ela tem de resgatar, de sanar a culpa, a paciente do coração. Ela aceita de imediato. Né? E ali, na resto, mais satisfeito ainda, as coisas estão caminhando bem, só da retaguarda, observando. E ali, Zumira recebe o Espírito de Júlio de Júlio. Ela lembra a vida-se. Mas como Júlio é um Espírito muito doente, é uma gravidez muito complicada, muitas fólicas, muitos sangramentos, muitas dores, mas clarece sempre de perto, auxiliando, energizando a gestante para que essa gestação chegue até o fim. Olha só, gente, como os Espíritos do bem trabalham em nosso apoio, antes mesmo da gente reencarnaar. Está vendo? Antes mesmo de acontecer a reencarnação do nosso companheiro Júlio, Clarence está assistindo bem de perto, transmite energias positivas, fluídos, sanitários da gestante, para que ela não possa ter um aborto espontâneo. Não é aquele aborto que a mãe vai lá, tira o filho de propósito, mas através de um Espírito muito doente que está ali, naquele corpinho que está prestes a encarnar-se, possa ter um aborto espontâneo. Evelina e Odia sempre de perto. Júlio nasce, Júlio reencarna, olha que interessante, pela segunda vez, Amaro recebe o mesmo Espírito como seu filho. Júlio foi filho de Amaro e Odila. Odila desencarna do outro. Júlio desencarna do outro. Júlio voltou novamente através de Zumbira, a sua segunda esposa, a madrasta, reencarnou-se novamente. Mas, aquela infecção que eu tinha na garganta desde o Espírito era muito grave. E aqui o médico está diagnosticando ele. E aqui Clarencio sempre apoiando o médico para que o médico encarnado possa ter um diagnóstico preciso. e esse diagnóstico é constatado que Júlio tem uma grave doença da garganta. Ele tem poucos meses de vida. Ele vai vir a ficar casa. E é isso que acontece para a gente. Nós não trabalhamos sozinhos. Quaisquer que seja a nossa profissão aqui da Terra, desde que nós estamos bem intencionados, desde que nós estamos bem intencionados e cultivado o nosso coração com honestidade, os bons Espíritos vêm e nos auxiliam. E aqui Júlio morre mais uma vez. Morreu por dois anos de idade. E aqui Amaro com o filho já desencarnado como Paulo, ele faz uma prece muito linda. e agradece a Deus pela oportunidade de que às vezes em tão breve tempo, mas aquele pouco tempo que esteve com aquela presença de luz, serviu de bastante aprendizado na existência dele. Esse aqui é um outro personagem da história que eu não vou comentar. Se você quiser saber quem ele é, se chama Raul Silva. Vocês têm que ler o livro. Tá bom? E aqui sempre amparado pelos Espíritos. Nós nunca, gente, estamos sozinhos aqui na Terra. E sempre quando nós estamos disponíveis, ou seja, quando nós estamos nos disfarçando para que a ajuda do outro lado do bem nos envolva, essa ajuda está sempre no nosso lado. Aí ele sumia novamente em repressão novamente. Ela adoece, né? Ela adoece e do lado dela aqui sempre é velina, certo? mas através do sono está vendo aqui? Sumira ela sai do corpo e visita o escrito de Júlio já bem melhorzinho que da Sinha. Já não tem mais atrasadores de garganta, né? Eu não tenho atrasadores de garganta. Aí André Luiz fica impressionado e pergunta para a Clarece, mas por que ficou tão pouco tempo no corpo físico desse Espírito? Aí André explica aqui. O nosso corpo físico, gente, é como se fosse uma esponja, né? Uma espuma de esponja. Quando você pega uma vasilha com água suja, né? E põe uma quantidade de água suja naquela vasilha e você pega essa esponja e a mergulha na água suja, a esponja absorve toda impureza. Tudo é com a água suja. E assim também é o corpo físico. Júlio precisava de dois anos para que o Espírito dele esturgasse no corpo físico a enfermidade que ele conseguiu de outrora. Tá? E Sumina já fica mais confortável, né? Porque ele vê que o Espírito do seu filho já está bem. E aqui, né? É claro, está ali paralelizando a nossa companheira Odila por ter aceitado o pedido dela de deixar Sumina em vez de prejudicá-la ajudá-la consequentemente ajudando o Espírito do seu filho que precisava muito mais de ajuda. Certo? Está paralelizando ela, né? Por ter aceitado a ajuda e por elas terem restabelecido a amizade um pela outra. Lembrando que aqui Odila é desencartada e aqui Sumina é um Espírito encartado ainda. Libertou-se do corpo através do sono e estão lá para o nosso lar conversando se entendendo de loucura. E aqui, lembra da Evelina? Da menina que fez a prece? Está claro, que a clave é a clave de gadotinha? Claro. Mocinha. O tempo passou. Ela se tornou moça formada. Ela conheceu a paz e está se casando. Aqui, olha. Essa aqui é a Evelina. Esse aqui é o sorboio. E aqui é o casamento deles. Dele está lembrando que aqui tem a Clara, aqui tem a André Luiz, aqui tem Hilário, aqui tem Clarécio, aqui estão os convidados encarnados e aqui está a Odila. Lembra da Odila? E aqui está Amaro. Lembra do Amaro? E aqui está Zumira. Epa! Zumira com outra criança do corpo. Alguém pode dizer quem é esse Espírito que nasceu ali? Júlio novamente. Júlio novamente veio através de Zumira reencarnar-se na família de Amaro. Olha, gente, uma única reencarnação. Amaro foi pai de Júlio com Odila. Depois pai de Júlio com Zumira. Depois novamente pai de Júlio com novamente Zumira. André Luiz está impressionado porque tantos aparatos se perguntam mas por que que Júlio agora reencarnou-se novamente? Ele já nos curou-se daquela gravidade da enfermidade que tem na sua garganta? Agora até hoje eles ajudaram o Júlio. Agora o Júlio vai vir reencarnar e reencarnou-se para auxiliar-los na velhice. Como que é linda as leis de Deus? As leis da causa de Jesus. mas a história é muito mais complexa. Estou fazendo somente os apanhados para o estudo da noite. Vocês deverão ler o livro. É um manancial de entendimento de instrução que nos chama a atenção e principalmente faz a gente meditar quais são os nossos comportamentos que nós estamos tendo aqui na Terra. Tá? E aqui a nossa companheira Odila está recebendo de clareza um broche autorizado por Maria de Nazaré. Já pensou? Todas os Espíritos servidores de Maria trabalham em nome de Maria e de Mãe de Jesus. Maria de Nazaré segundo Daniel Luiz usa esse broche. E esse broche está sendo dado para Odila. mas vem cá Odila não é obsessor? Está recebendo um broche de Maria de Nazaré trabalhado bem? Como assim? Aí nós vamos lembrar lá de Jesus, né? Lembra dos trabalhadores da última hora? Que tinha aquele homem que tinha uma grande roça uma grande lavoura de uva que aquela uva tinha que ser acolhida naquele dia. Aí ele foi na cidade e encontrou algumas pessoas que estavam despercebidas na praça. Convidou essas pessoas para trabalhar na sua vinha para acolher a água para ele. As pessoas foram a gente cedinho. Mas ele vendo que aquelas pessoas que ele convidou de manhã contador de manhã não ia conseguir fazer a coletiva naquele dia. Mas a coletiva tinha feito naquele dia. Durante o meio dia ele voltou novamente na cidade e convidou mais alguns trabalhadores e trouxe para a sua lavoura. Começou a trabalhar quase lá para as quatro horas da tarde ele viu que o pessoal ia dar conta de colher toda aquela uva. Foi novamente à cidade encontrou mais um trabalhador e convidou para trabalhar e ele foi trabalhar. Conseguiu fazer a coleta naquele dia. Aí chegou a hora do pagamento. Ele foi pagou a mesma quantia para aquele que começou de manhã a mesma quantia para aquele que começou por meio dia e a mesma quantia para aquele que começou bem à tarde. Aqueles que começaram de manhã ficaram revoltadíssimos. Como assim? Nós estamos trabalhando desde manhã e esse que começou ao meio dia e aquele que começou à tardezinha estão vendo igual nós? Igual a gente? Aí ele fala o seguinte que embora que eles tivessem vindo ajudado a trabalhar e colher a uva eles não deram melhor de si. Aqueles outros que vêm durante o meio dia estavam dispostos a ajudá-lo e deram muito mais de si do que aqueles que trabalharam no meio de manhã. E aquele que chegou à tardezinha foi o que deu mais de si em favor ao seu senhor. Deu para entender? Gustavo era dobro da última hora. Tem pessoas que falam eu estou há 40 anos no espiritismo. O que adianta tudo isso? Se nós não mudamos um tiquinho do nosso comportamento? Um tiquinho das nossas atitudes? Um tiquinho dos nossos atos? Eu tenho eu nasci no espiritismo. A minha família foi toda espírita. Sempre foi espírita. O que adianta? O que vai ajudar a gente do lado de lá? É o tanto de lágrimas que nós ajudamos a secar. É o tanto de palavras de conforto que nós transmitimos a nossa semelhante. É o tanto de amor que nós deixamos irradiar em torno de nós. Pergunta do sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Resposta benevolência para todos. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por que eu falei essa pergunta? Porque lá no capítulo 15 do Evangelho lá Kardec nos afirma que fora da caridade não há salvação. Ele não aponta nenhuma religião fora dessa religião não há salvação. fora da caridade da nossa salvação. E através dessa pergunta onde seja de ser do Espírito nós entendemos que ninguém é tão pobre que não tem nada para doar. E que ninguém é tão rico que não precisa de nada. Tá? Então Clara ela desculpa Odila obsediava a nossa companheira sumida porque ela foi tomada do ódio. Às vezes nós também se viram lá se viram uma pessoa bater puxar o olho do nosso filho e a gente já sopra as paredes. Não é assim? Quem é mãe? As mães são mais dos pais ainda. Andaluz fala que o amor de mãe é o amor que mais é possível de Deus. Então por isso ela tem grandes métodos. E ela reparou ela trabalhou ela procurou evoluir-se. E aqui gente não era esse livro mas falando também sobre a presta está no livro O Brilho de Vida Eterna está terminando com a gente. Está no fim. Que hora que é? A gente vai lá já está certo. Está certo. 5 minutos 5 minutos e eu termino. Bom aqui é uma cena do livro O Brilho de Vida Eterna quem é essa mulher? Essa mulher é a nossa irmã Albina. A nossa companheira Albina ela está com um problema no coração que a veia no lado da teia do coração dela está enfaquecendo e essa veia vai romper-se e ela vai morrer com esse problema é o cartilho. Ela é presbiteriana tanto é que a Bíblia está no seu pé do mundo aqui. Ela é mãe dessa moça e dessa aqui e esse aqui é o seu neto o filho dessa mulher aqui. Acontece que Jerônimo o mentor espiritual daquele livro essa cena do livro O Brilho de Vida Eterna eu falei O Brilho de Vida Eterna Jerônimo que o mentor espiritual desse livro juntamente com André Luiz vai auxiliar no desencarno da nossa companheira Albina ela ia morrer nessa noite não vai mais. Sabe por quê? Porque aqui na Terra uma pessoa fez uma prece tão sentida que convenceu as feras superiores da altitude suprema. Ela ia morrer dessa noite mas não vai mais. Aí André Luiz fica tão curioso quem é? Quem é esse que fez uma prece aqui que tem tanta intimidade assim com o Altíssimo a ponto de abreviar a morte de uma criatura de uma pessoa sabe quem é a pessoa que fez a prece? Eu já vi essa palestra aqui se não me engano. É o Joãozinho o neto dela. Sabe por quê? Porque a mãe dele está grávida e ele sabe que a mãe é muito apegada à sua avózinha. E ele sabendo que a mãe é apegada à sua avózinha sabendo que a sua avózinha pode desencarnar a sua mãe pode entrar em depressão e conhecer-se e pode ter o aborto espontâneo dessa criança que ela está gestando aqui. E ele sabe que ele tem grandes compromissos tem uma missão a executar aqui na Terra com esse Espírito que vai encarnar e fez a prece. Teve argumentos teve argumentos perante o plano de escola o plano espiritual tanto é que Deus deu a permissão para que a dona alvina vivesse mais cinco ou seis meses na Terra a irmãzinha dele nasceu e depois ela veio a desencarcar-se. Para que isso acontecesse Jerônimo veio transmitir o passe no coração dela a fortalecer essa veia e essa veia do aguentou mais seis meses de vida dessa criatura. É Deus criando aquela vida e não morte. Aqui é a última cena é uma cena também do livro Os Dessageiros. Aqui está André Luiz Vicente e Aliceto. Aliceto é o professor desse livro. Eles estão caminhando no campo e ele chega num lugar numa estrada nesse capítulo capítulo 41 que se chama Entre Arcas vocês podem procurar porque vocês vão ensinar a história bem completa lá. Eles estão caminhando no campo aqui na Terra os três espíritos André Luiz Vicente e Aliceto e de repente houve o vozerio uma confusão. Aproxima aquela confusão e existem alguns espíritos desencarnados e alguns espíritos encarnados e logo ali chega esse espírito protetor. Chega até Vicente e fala Vicente aqui aconteceu um acidente. esse coitado levou teve um acidente com ele que está quase morto mas pode ficar tranquilo que alguns companheiros nossos já vão socorrê-lo com cuidados espirituais paliativos e alguns companheiros encarnados já ficaram sabendo do acidente vão acolher acolher ele levar para a casa grande para que ele possa ficar bem porque ainda não é o dia de desencarnar. o que ele está comentando? Está comentando que a gente teve um acidente e esse rapaz estava aqui e estava sendo socorrido. O que é interessante dessa história é o seguinte sabe quem é esse espírito aqui? Esse espírito ele é responsável em tomar conta proteger cuidar de uma determinada por exemplo o município de Polônia ele é responsável em cuidar e proteger o município todo de Polônia mas na espiritualidade os espíritos elevados também tem a palavra hierarquia é a classificação hierarquia né? Abaixo dele existem alguns espíritos que cuidam de determinados locais no caso aqui de Glicério Glicério é o espírito que toma só daquela escadinha sabe? ele cuida daquela escadinha ali onde de vez em quando passa um com a carroça de vez em quando passa uma pessoa de bicicleta de vez em quando passa uma pessoa a pé raramente passa uma pessoa mas ali tem uma pessoa enviada por Deus para auxiliar e ajudar quem passa e ali o espírito mais elevado chega a Glicério e fala Glicério você foi dirigente onde você estava onde você estava e que deixou acontecer esse acidente ora como não pode evitar esse homem ele é um mau educado ele não tem o hábito da oração eu não consigo infiltrar o pensamento dele através da prece porque ele não tem o hábito de fazer a prece ele não é grato nem ao burro que ajuda ele trazer o sustento para a sua família com o trabalho que ele presta tanto é que hoje ele nervoso irritado a riada da carroça afonchou-se ele foi consertar apertar lá ele enraivado pela sintonia negativa de raiva de cólera xingando né a energia negativa dele influencia o burro e o burro está como o coice e ele está lá quase olha só as nossas vibrações influenciam até os animais olha que interessante e as vezes nós nos julgamos abandonados por Deus ai meu Deus que problema difícil Deus me abandonou o que eu fiz com o exercício por isso gente uma estradinha quando passa uma carroça tem um espírito lá ajudando as pessoas que as vezes nem sabem o que vai passar imagina a gente né só para encerrar pergunta 459 de nos espíritos né influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos o que que Kardec pergunta em espírito da verdade se os espíritos eles influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos resposta muito mais do que imaginais influem de tal ponto que de ordinários são eles que vos dirige mas vale a pena lembrar quando fala aqui em espíritos fala de espíritos bons e de espíritos novos ai vai entrar em sintonia conosco de acordo com nossos os espíritos tem somente uma linguagem que é a linguagem do pensamento eles vão entrar em sintonia conosco através dos nossos pensamentos que nós estamos tendo e através dos pensamentos que nós estamos tendo vai se concretizar nos nossos atos nenhum ato se concretiza antes de ser do pensamento ai vocês vão falar ah tá então tudo que eu faço de errado então meu obsessor meu garoto eu falei isso pra ela o obsessor que nos viu fazer né mas não se esqueça o diabo não sopra em braço apagado deu o que entender? tem o que entender? o diabo não sopra em braço apagado se o meu obsessor conseguiu influenciar tal ponto de eu fazer é porque eu tenho a tendência de praticar né porque quando nós somos obsediados gente e procuramos estudar procuramos na casa espírita ouvir palestras pra gente em paz trabalhar no bem nós estamos aqui numa faixa de vibração mental na mesma sintonia do nosso obsessor e eu estou procurando melhorar com muita dificuldade eu estou procurando melhorar o nosso obsessor só vai ter tudo alternativo ele vai ter que ir embora porque nós vamos levar o nosso pensamento e está pensando aqui nós já estamos aqui então ele vai ter que ir embora porque não vai conseguir obsediar mais gente porque lembra que através do pensamento que o mundo se influencia então ele vai ter que ir embora qual a segunda negativa se ele não for embora ele vai ter que ir com o nosso lembra entendendo isso então isso é muito importante pra nós né quer dizer falar o seguinte ah mas o meu obsessor não me deixa em paz faça prece conversa com ele peça ajuda que ajuda irá né e aqui ó mas faz Jesus só pra encerrar pede e se vos dará buscai achareis batem a porta e vos abrirá portanto quem pede recebe quem procura acha e aquele que bate a porta ela vos abrirá certo qual o homem dentro de vós que dá uma pedra aos filhos que lhe pede pão ou se pedir peixe dar a iniciar como a serpente ora se sendo maus como vós sóis saberes as boas dades aos nossos filhos não é lógico que com mais forte a razão vosso pai que estás no céu dê os bons dê os bens verdadeiros aos que vós pedirem que ele fala aqui né se nós que somos imperfeitos se o nosso filho pedir para nós um pão ou uma pedra para ele jeito nenhum se pedir um peixe para a gente não ser peixe o jeito nenhum nós que somos imperfeitos queremos o bem dos nossos filhos continuar já Deus pergunta primeiro o que é Deus Kardec não pergunta quem é Deus pergunta o que é Deus Deus é a inteligência suprema não existe ninguém mais inteligente do que Deus causa primária de todas as coisas ninguém existiu antes de Deus também não peço para eu explicar tá bom então gente se restrição de ser imperfeitos da boasidade dos nossos filhos se continuar gerar Deus que é perfeito que é o nosso bem às vezes as tempestades as dificuldades as doenças as aflições vêm em nosso caminho porque é os destroços que nós estamos levantando lá de passado tá e sempre apegado com governadores que envolve nosso planeta Jesus de Nazaré né não foi ele que falou pra gente vinde a mim todos os votos que andais sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julho e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração porque encontrará outro para os seus estrelos porque o meu julho é suave e o meu fardo é bem leve são palavras de Jesus quem é que nos convida a repartir a dificuldade se não e só pra encerrar né claro que é encerrar de verdade encerrar de verdade tem lá no imagens no Espiritismo tem uma passagem de Jesus que eu adoro muito que fala observai as aves do céu né lá ele fala assim não fiqueis inquietos né pelo que comeréis pelo que beberéis observe as aves do céu elas não plantam não colhem e não fazem seder mas Deus sustenta cada uma delas não fiqueis inquietos pelo que vestireis observe os lírios que lá que nascem lá nos campos no meio do charco no meio do levo porque nem o rei Salomão que foi uma das pessoas mais ricas que passou na terra antes de Jesus né nem o rei Salomão com toda a sua riqueza se vestiu tão belamente como um lírio aqui se hoje o lírio é belo do campo e amanhã pode ser arrancado e jogado ao fogo e mesmo assim Deus veste ele tão belamente como dirá nós que somos filhos dele não é verdade? aí ele continua o seguinte buscar primeiramente a lei de Deus e a sua justiça aí todas as coisas que vós procurais serão virão para a cresta não fiqueis inquietos pelo dia da manhã ao dia da manhã Deus estará ao seu cuidado e ao dia de hoje basta a sua ofensão de vocês eu agradeço pela atenção e a paciência peço desculpas às vezes pelos meus leis de português tá e gostaria de ver a cada um de vocês que Jesus nos abençoe nos amparo nos fortaleça que sempre ele está lá olhando por nós basta nós ligarmos o nosso fiozinho né ligar o nosso pensamento na tomada através da prece para que ele possa se tornar mais presente ele faz 50% dele falta o nosso e as vezes nós não fazemos nem menos do que ele possa estar lá e o amanhã que vocês verstaram obrigado Obrigado.